Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica. Hoje eu estou aqui em Recife e o meu amigo Marcos me trouxe para conhecer o restaurante 100% vegetariano da Dona Maria, mais conhecido como Borracheiro. Vocês vão entender porquê. Esse vegetariano é maravilhoso, né? É uma dica massa, que na verdade o que deu foi a Vanessa, minha companheira que comia aqui antes. E aí a gente começou a vir, o pessoal da filosofia, e gosta bastante. Comida ótimo preço, qualidade ótima. Não é muito gorduroso, enfim, é um prato massa para você fazer esse intervalo da manhã para tarde. Tem a farofa que é tradicional daqui, essa farofa com proteína de soja, feijão caseiro, arroz integral, cebola, tomate, pepino, mamão verde, com repolho, bolinho de soja. É, o único no Brasil, bolinho de soja. O único no Brasil. Eu peço que é a maior linha reta que tem, como vocês dizem aqui em Recife, mas é uma comida muito boa. Você vai comer só isso, Marcos? Esse aqui é o primeiro prato só para começar, isso que converso. Tem a farofa, feijão, macaxeira e o famoso tradicional, um bolinho de soja. Como é que é esse bolinho aí? É com soja. Isso aqui parece muito promissor. Aqui, ó, descobri aqui, é um molho de cenoura com mostarda. Isso aqui deve estar muito bom. Outra coisa importante, assim, meu, a salada, olha só a cor desse tomate. Muito vermelhinho, muito fresquinho. Pimentão tá crocante. Mas fala da comida, não da salada. Importante, gente. Macaxeira não é aipim. Perguntem aos biólogos qual é a diferença, mas o gosto desse troço aqui não é igual ao de aipim. Bolinho tradicional. Ele é de soja? Por que mais? Esqueci a fia. Hum, é picantezinho. Ele não tem cominho. O pessoal aqui no norte usa muito cominho em tudo. É uma coisa, assim, ó, incrível o que eles fazem. Peguei também o mamão verde. Repolho. Mamão verde com repolho. Esse molho de cenoura, puta que pariu, é muito bom. Que refeição bem igual. Olha o senhor prato do Eric ali, ó. Agora... A refeição tá bem gostosa. O feijão com esse arroz integral e essa farofa são divinos. E também as verduras são muito frescas, muito boas. Tudo muito limpo, tudo muito ok. Então é um restaurante realmente massa. Muito bom de vir. Fiz um prato aqui em homenagem à Recife, ao calor do verão do Recife, só a cor skate. Esse feijão é muito bom. Eu tive que pegar mais. E ele tem essa farofa. Essa farofa é com soja, gente. E na real, esse troço preto aqui é a soja que eles fazem torradinha. Fica crispy. Fica bom demais. Meu, que feijão bem bom. E tinha um outro feijão aqui. Esse feijão me lembra aquela vespinha do Silêncio dos Inocentes. Não sei por quê. Como é que é o nome de feijão mesmo? Macaça. Ah, isso é maco. E ele é um grão menor. Eu não sei. Ele fica mais maciozinho. A casta dele não é muito dura. Bem bom. A melhor dívida que eu poderia ter dado em Recife é o restaurante 100% vegetariano da Dona Maria. São apenas R$ 8,00 por uma comida vegetariana de altíssima qualidade e ainda com direito a suco. O restaurante da Dona Maria fica aqui no entorno da Federal, da Universidade Federal de Pernambuco. Logo atrás do prédio do Cefiche, da Filosofia e das Ciências Humanas. É fácil achar, tem um centro comercial aqui perto. Se tu tiver dentro do campus, tu sai e dobra à direita. Fica na rua Acadêmico Hélio Ramos, do lado da Borracharia Borracha. Se vierem a Recife, venham aqui no Reservo da Dona Maria. Esse foi mais um Guia de Sobrevência Gastronômica. Agora cada vez mais desbravando o Brasil. E siga o canal no YouTube. Deixe o like na nossa página no Facebook. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho